O preservativo ou a camisinha é o método mais conhecido, prático e acessível para se prevenir da infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, IST, como a sífilis, a gonorreia e também alguns tipos de hepatites. Além disso, seu uso também evita uma gravidez não planejada. Se camisinha é a sua escolha de prevenção, tenha sempre uma por perto. Pessoas que vivem com HIV também devem utilizar a camisinha em suas relações para evitar outras IST, muitas vezes combinadas com outras formas de prevenção. Existem alguns cuidados importantes ao utilizar a camisinha. Guardar a camisinha em local fresco e seco. Nunca abrir a embalagem da camisinha com os dentes ou outros objetos que possam danificá-la. Depois de utilizado, o preservativo deve ser fechado e jogado no lixo. Com segurança, existem dois tipos de camisinha, a masculina e a feminina, e são distribuídas gratuitamente no SUS. Ter acesso ao preservativo nas unidades de saúde é um direito seu. Por isso, não devem ser impostas quaisquer barreiras ou condições para que você pegue a sua camisinha gratuitamente. Saiba mais sobre a camisinha e outras formas de prevenção combinada. Procure um serviço de saúde e proteja-se. Saiba mais em aides.gov.br